de um mundial de trekking solitário. Com quase 70 anos de idade, esse brasileiro resolveu ir de São Paulo a Salvador, na Bahia, em menos de 80 dias. Vamos conhecer Manuel Barbosa Vital. Como é que surgiu essa ideia de fazer essa caminhada de São Paulo a Salvador, na Bahia? Olha, eu já tinha corrido 3 São Silvestre, 3 10 quilômetros do Brasil, um troféu Cidade de São Paulo e duas maratonas. E achei que era pouco. E tem outra coisa também. Um dia eu estive no Sesc Pompeia, e tem um setor lá onde tem muitos idosos, e foi aquela cara de tristeza, aquele tipo de gente que está esperando a moto chegar. Nesse time eu não jogo. Comecei a correr e eu digo que precisamos fazer alguma coisa no sentido de... Despertar o interesse do idoso por práticas esportivas, que são benéficas à saúde. E aí passei a me preparar. Encontrei a fisioterapeuta Alice Maria Corrêa Santana, e ela se propôs a me preparar, que eu estava num bagaço. O Manuel Vital estava andando lá na USP, e eu participava lá, assistia um triatlon, e ele mancava, ele claudicava, e eu perguntei o que ele tinha na perna, ele falou que tinha sofrido uma lesão quando ele corria São Silvestre. Sem nenhum preparo, ele não sabia fazer alongamento, ele não fazia nada. Simplesmente aos 60 anos ele resolveu sair correndo. E aí eu falei, olha, eu estou sempre aqui na USP, eu corro aqui, eu faço exercício, se você quiser eu te dou uma força. Eu corria 2.500 metros e estava com a língua de fora, cansado. E fomos melhorando o nosso tempo. E eu fiz uma correção postural, reeduquei a postura dele, mostrei como caminhar, como pisar, como subir ladeira, como descer, fazer os alongamentos, relaxamento. Atualmente, eu estou caminhando uma média de, caminhando não, correndo, uma média de 10 a 12 quilômetros. Sem problema nenhum, paro, descanso 15 minutos, repito a dose. Dona Maria, como é ter um atleta como companheiro? É muito complicado. Principalmente quando chega nos últimos dias de uma corrida. Pois é, ainda mais uma corrida tão longa, né? Essa foi demais, né? Porque as outras a gente acompanhava, inclusive. Acompanhei as corridas que teve na, os 10 quilômetros do Brasil, corridas que tinha no Ibirapuera, que tinha lá na USP, e tal. Assim, bom, na São Silvestre eu nunca fui, né? Mas eu parava tudo e ficava na mesa da televisão até ver a saída. E por incrível que pareça, eu conseguia ver ele no meio da multidão. Aí eu vibrava, né? Na chegada, chamava toda a família, a gente fazia uma festa, jogava papelzinho lá de cima. Olha, era uma festa. Bom, mas essa daqui foi puxada. É, hoje estamos aqui, ele tá com tudo preparado, tem um carro de apoio, tem tênis, camiseta, tem alimentação, né? Tá orientado pra hidratação do corpo, né? E nós fizemos uma conta, e ele caminhando 30 quilômetros por dia, e depois disso ele vai dormir, descansar, em 80 dias ele estará na Praça da Sede Salvador. Eu vou caminhar 2.214 quilômetros daqui a Ilhéus, e pretendo fechar no máximo em 80 dias. Mas a minha pretensão é fechar com 65 ou 70, vai depender das condições do tempo. Se tiver tempo, Deus me ajudar, que tenha 3 meses e 80 dias de tempo bom, espero fechar com 65, 70. Eu tenho certeza, tenho fé no meu Deus que eu acredito, e tenho certeza absoluta que o meu marido vai fazer essa viagem, vai ser tranquila, vai chegar muito bem, vai ter uma vitória maravilhosa, vai ser lindo, e ele vai realizar esse sonho que ele tanto quer, né? Então isso pra mim, assim, é a maior bênção, é a maior vitória que Deus já me deu até hoje. Que conselho você daria aos jovens, às pessoas que estão assistindo a gente nesse momento? O conselho que eu dou é que pratiquem esportes, é a melhor coisa que tem. Eu, por exemplo, hoje sou um viciado em corrida, Eu não posso ficar um fim de semana sem correr. Faz parte, você vê, eu estava com quase 71 quilos em janeiro, comecei a treinar, orientado pela doutora Alice Maria Corrêa Santana, e em 6 meses eu perdi 9 quilos, não precisou remédio, não precisou coisa, a papada em decente foi embora, a barriga de chope também, hoje eu estou enxuto. Pode mostrar pra gente como é que está esse corpão aí, bacana? Vamos lá, fazer aquela corridinha bacana, vai lá. Eu preciso também, eu estou sendo complicado, uma hora é melhor, né?